Na verdade, eu montei o Sapo Banjo no final de 96, a princípio era eu na batera, o Nilson na guitarra e o Jaime, a gente se apresentou no colégio e a banda começou assim, e aí a banda foi seguindo, um tempo e tá até hoje. Entrei no Sapo em 98, acho que um show ou um ensaio depois que o Edu Zamberti, a gente entrou na mesma safra, assim, da banda, né? Eu tava no meu quarto pensando, olha, eu vou vender todos os meus instrumentos e tal. Bateram em casa, era o Maurício, perguntando se eu queria tocar na banda. Comecei com o trompete e aí depois o rapaz de trombone teve que sair fora, que era o esqui, aí eu acabei assumindo o trombone. Eu toco no Sapo Banjo já faz uns 11, 12 anos, através do meu amigo Ramiro Gaba. Uma curiosidade que eu posso dizer é que eu sou fã da banda desde os 15, 16 anos, via nos shows, na estrada com os caras, já fazem 12 anos com o maior prazer. O Baby, que era o Batera do Sapo, teve que sair, né, por outros motivos de trampo dele, não deu pra ele continuar com a gente. E aí ficou aberta essa vaga de Batera, aí meio que junto com essa ideia de fazer a parada com a Nath, então a gente falou, ah, vamos chamar ela pra participar e tal. O meu primeiro show do Sapo, eu tinha um ano de idade que minha mãe já era, né, já conhecia a galera, e lá em 96, né, quando o Du comentou assim, por cima, o que que você acha do Sapo, de, né, cantar umas músicas pro Sapo, eu falei, não, da hora. Caiu com uma luva, foi perfeito o link com a gente aí, ficou maravilhoso. Então, ah, tá gostoso. Na verdade, quando eu conheci o Jaime, ele me mostrou Operation Live pra gente já montar uma banda, eu acho que o Sapo já começou aí, na hora que ele me mostrou Operation Live, eu falei, caralho, mano, vamos montar uma banda assim. O Sapo Banjo tem influência de todas as ondas do Ska, do Operation Live, o Rap Cat, o Skata Lights, a gente pega tudo. O mal foi o quinto vocalista da banda, ele se sacrificou. A gente falou, a gente precisa de um vocalista, a gente vai fazer um disco importante, que não é mais um disco de Ska-Core, é um disco com várias influências, que é o Carro de Som, que levou a banda pra MTV, porque eu já quero a Banguela e pros palcos grandes. Ele saiu da bateria e foi pra voz, e ficou até agora. Então, a gente tá vivendo, aliás, a gente nem parou muito pra conversar sobre isso, né, mas a gente tá vivendo uma, parece que é um recomeço com o Sapo, sabe? Uns 25 anos de caminhada já passou muita gente, assim, na formação. É uma coisa que pra mim, ah, tá gostosa, sabe? É uma nova experiência, é um novo jeito de cantar. Bom, acho legal falar desse som novo, Amor na Cidade, ele é um som, na verdade, já um pouco antigo, ele é um dos sons que não acabou entrando no disco Feira de Sexta. Ele foi um som que um grande amigo meu, Marcos Thomas, e a gente acabou fazendo essa música em conjunto. Ele fez, assim, a base, a letra, a melodia e tal, e a gente fez o arranjo, né, da música de como ela é hoje. Então, foi um som que a gente resgatou e não podia ter sido um momento melhor agora com a Nath pra soltar essa pedra aí. E é isso, cara, que tá acontecendo. Não tem nada combinado, a gente não sabe o que vai acontecer e a gente tá dando linha pro que tá acontecendo de bom, assim, cara. Até o que for rolar de legal, a gente vai deixar, velho. Acho que a partir de agora a gente vai descobrir o que vai ser o Sapo Banjo daqui pra frente, né? É, gratidão máxima a todo mundo que tem acompanhado a banda desde o começo, desde os anos 90 até hoje, acreditando, respeitando, colem nos shows, a gente vai até o sangue jorrar Sapo Banjo pra sempre. Piu! Sapo Banjo na área, resistência, mais de 25 anos na área, no SCA sempre, mantendo a música aí do SCA aqui no ABC, São Paulo, Brasil. Jamais a gente ia imaginar que ia chegar até aqui. Então, assim, eu espero que a gente continue e que, quem sabe, os nossos filhos não assumam a banda aí pra frente. Valeu, galera! Amigo do Sapo aqui, tamo junto, confere aí as coisas novas e o que tá por vindo o Sapo aí. Valeu demais! Valeuzão, galera! Todo mundo que acompanha o Sapo aí, seja nas redes sociais, nos shows, que tá assistindo aí, é um prazer ter vocês com a gente. Valeu, galera! Valeu por acompanhar, por estar aqui assistindo com a gente, acompanhando o projeto durante tanto tempo, acompanhando várias mudanças durante tanto tempo e mantendo firme essa cena linda e essa história maravilhosa que é o Sapo Band. Bom, valeu, gente, por ter prestigiado, por ter assistido, por ter ido nos shows, por ter acompanhado a gente esse tempo todo. Tem mais alguma coisa pra falar? Tchau! Tchau! Amém.